Música Fala ai negada, opa, opa, opa câmera, me segue aqui nego, me segue aqui porque hoje eu to em nível de agradecimento, é isso dai nego, nível de agradecimento porque, porque chegamos a marca de um milhão e meio de inscritos, um milhão e meio de inscritos é coisa pra cacete nego, ainda mais com a zoeira que o ratão anda fazendo, eu acho que ta bom pra caramba e merece comemoração, mas nesse ratinho news aqui de hoje, eu venho aqui nessa bagunça que ta meu quarto, ta caixa pra tudo quanto é canto, espalhado, tem o meu equipamento de parapente que já já eu vou explicar aqui o que diabo que ta acontecendo, tem tudo aqui, tava jogando eu falei não, vai sair um segundo vídeo hoje, pra quem não viu o primeiro vídeo ta lá no canal, depois que acabar isso daqui vai lá que é um videozinho de CS, ratão mostrando suas habilidades, mas é o seguinte, tô afim de comemorar meu um milhão e meio de inscritos, como é que eu vou fazer isso, eu já combinei aqui, já arranjei um companheiro de viagem, já já, eu to pegando meu carro nego, calma ai que eu vou mostrar pra vocês que horas são, calma ai, ai ó, é 2h42 da noite, de 20 de setembro, o que que vai acontecer, eu to gravando esse vídeo agora pra sair hoje, e, volta, eita, tá, o passarinho ta fugindo aqui nego, Passarinho ta fugindo, porra, passarinho ta fugindo, passarinho ta fugindo, fugiu não, vambora, então, eu vou pegar o carro e vou pra São Paulo, vou pra gravar com os amigos, vou pra gravar com os amigos nego, mas olha só, deixa eu explicar algumas coisas aqui pra vocês, primeiramente eu queria pedir, desculpa, por isso daqui ter acontecido, antes que você fale, esse monitor aqui é da minha irmã, tá, eu deixei o meu com ela que ta furado lá, E eu peguei esse daqui, então, quando eu comprei, eu comprei dois, comprei um pra ela, eu falei, não, calma ai, já que eu comprei, eu vou usar, ó, acorda pigressinha, você ta dormindo demais, é, ta rolando várias many ai do ratão dormindo, foi um acidente, queria explicar pra vocês que, quando eu to cansado mesmo, Meu irmão, eu caio, dá vontade de deitar no chão e dormir na rua, quando eu to muito cansado, foi o que aconteceu nego, eu tava muito cansado e acabei dormindo, acabei caindo da cadeira ali, de tanto tudo, sabe, quando você vai ficando espreguiçado assim, e, e, véi, acredite se quiser, eu dormi, já não é a primeira vez que eu durmo, vocês sabem disso, meu irmão, não tem caô, eu chamo mesmo o soneco e vou embora, Então, eu espero que nas próximas lives sejam show, gostei muito de ter voltado com as lives, se vocês gostaram, deixa nos comentários ai, deixa aquele like nesse vídeo ai, pra mim ta voltando com as lives, provavelmente essa semana não vai ter live, mas eu vou ta trazendo, vou tentar trazer todos os dias, o vlog da viagem pra São Paulo, to indo, então vocês ficam esperando ai, vários dias de, é, 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 oh rapaz, é, vídeos por dia, então, é o seguinte, tem lá, o sininho lá, nego, de, de, pra, pra poder lembrar a notificação, pra receber esses vídeos, você tem que ir lá e apertar aquele sininho, sacou, eu não, não sei como explicar, mas ai, no seu celular, deve ter alguma coisa acontecendo lá no canal, tem a porra do sininho lá, pra lembrar a notificação, que ai você vai receber os vídeos tudo, sacou, e, questão aqui, do ratão radical, porque que eu não to trazendo ratão radical, nego, pra quem não sabe, teve olimpíadas, e paraolimpíadas, aqui, no Rio de Janeiro, e o que que acontece, a aeronáutica, aeronáutica, ela fechou, o espaço aéreo, tanto pra voo de asa delta, é, parapente, não podia voar o drone, o ratão comprou o drone, e fica voando ele aqui dentro de casa, não to podendo voar o drone no Rio de Janeiro, então, que que acontece, as olimpíadas, já foram, as parasolimpíadas, acabaram, só que eu não tenho como dar meu voo agora, meu primeiro voo agora, vou pra São Paulo, quando eu voltar, vou dar meu primeiro voo, deu, o equipamento já ta aqui, ta completo, não é um equipamento novo, é um equipamento usadinho, entendeu, mas assim, tomara que eu não morra, a corosidade ta meio zoada, a celete é usadinha, tudo usado, comprei de, 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 quarta mão, quinta mão, sei lá de qual a mão, que já passou, se alguém já morreu nisso daqui, ou não, mas eu prometo pra vocês que eu não vou morrer, vou voar bonito, vou voar bacana, e o primeiro voo do ratão vai acontecer, depois vou pra outros picos, voando, e trazendo vídeos pra vocês, essa é a intenção do ratão radical, o curso do ratão praticamente já acabou, só ta faltando eu voar mesmo, e, e, é, eu acho que é isso, e ratão radical vai voltar, olha só, eu to na pilha também, de voltar com dois vídeos por dia, como eu tinha combinado com vocês, então quando eu tiver voltando de viagem, eu vou tentar seguir, to gostando da pegada que o canal ta pegando, esse é o planejamento, o ano do ratão vai ser 2017 de novo, outra coisa também, ratão está participando do log, aqui ó, deixa eu pegar a camisa aqui amigo, ratão está participando do log, o, 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 aqui ó, o, o, o log lá BR, ta vendo, tem até a camisa aqui pra provar, não é caô não, então, então já saiu a minha chamada lá do log, quem puder ta indo lá, dando uma moral, vai chegar junto lá, ai bota, ae, vim aqui pelo canal do ratão, valeu, e, outra parada também, nego, eu to procurando apartamento, vocês tão vendo que já não ta cabendo as coisas aqui dentro do quarto, procurei vários apartamentos, aqui no rio, uma das vontades de ta indo pra São Paulo, é ta procurando apartamento lá também, a possibilidade de ta indo morar em São Paulo, também, existe nego, porque o rio de janeiro, está caro demais, não to aguentando, ta foda, ta foda, ta foda pra caramba, ó, tem gente me ligando, ai não rola né, ai não rola né Brasil, não rola, é o todinho, ta vendo, todinho ai, o todinho vai pegar a estrada comigo, então, o primeiro vídeo vai ser esse, e outra coisa, eu to indo pra casa do Damiani, mas eu to indo sem, avisar ele, é mal educado, to sendo mal educado, é escroto, é, mas assim, esse vídeo vai sair, eu vou ta na estrada, então, o que que eu vou ta combinando aqui com vocês agora, o vídeo saiu, saiu o vídeo, você ta vendo o vídeo, você vai lá no twitter, e fala, ai, o ratão ta chegando ai, abre a porta ai nego, ai eu avisei, tipo, eu não liguei e avisei, eu to pedindo pra vocês avisarem ele, porque eu vou ter que usufruir da caragem dele, entendeu, eu vou ter que usar dos recursos dele, de moradia, pra estabilizar, porque eu não tenho lugar pra ficar em São Paulo, tem, tem, tem o lugar da, tem por exemplo a casa da Maleninha, que eu vou, vou, vou lá visitar a Malena, tem a casa do Spock, que eu vou lá visitar o Spock, o Authentic, tem também, deixa eu ver quem ta morando em São Paulo, tem a casa do, do, do Alan, tem a casa do Patife, tem a casa do, o Selvitt, também ta morando em São Paulo, tem que ver se ele ta lá, porque eu quero visitar ele também, eu quero visitar bastante gente, nessa viagem ai, que eu vou fazer, se eu vou conseguir visitar ou não, eu não sei nego, mas eu acredito que todo dia que saiu um vídeo novo do ratão, dessa comemoração de um milhão e meio de inscritos, vai ser uma zoeira gorda, espero tudo dar certo, torçam para um ratão, deixa aquele like gordo, giant big ai nesse vídeo, que ai eu vou ta, na firmeza de que vocês, to apoiando essa comemoração aqui, é, mas o que, eu acho, eu acho que é só né nego, eu acho que é só, continua com a montagem aqui que deu dormindo, que eu to gostando horror, entendeu, foi legal, foi bacana, e eu não tenho vergonha, porque é uma parada que acontece comigo mesmo, tem muita gente falando que eu fingi, meu irmão, eu tenho que fingir muito bem, para ficar mais de uma hora e meia, dormindo, fingindo que to dormindo, é porra, tem que ter uma paciência de joa, e é uma coisa que eu não tenho nego, não tenho, sacou, é, então é isso dai nego, avisa lá o Damiano que eu to chegando, sacou, avisa ele, porque se não eu vou passar por mal educado, sacanagem de ninguém avisar, ai porra, quem vai ser cuzão sou eu, to pedindo para os senhores avisarem, que eu estou chegando, e de acordo com esses vlogs ai, eu vou ta, botando ai pra vocês, então, se você não viu o ultimo video que saiu hoje, ta la, chega junto, o CS, o link ta ai na descrição, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu to indo nessa, e até aqui, eu sou o nego, uhu!